Fala aí pessoal, tudo que beleza? Aqui quem fala é o meu amigo Gastro Games, estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Plant Coaster. Eu tô cansado pessoal, não neguei não, porque tá difícil conseguir o lucro aqui, acho que agora a gente vai bater este lucro, pelo menos de 2 mil, de 4 mil, espero bater, eu construí um hotel aqui já, demorou pra caramba pra pesquisar ele, por isso eu não trouxe em vídeo pra vocês. Mas o pessoal tá começando a consumir bastante coisa, então a soma da minha espera é que eu bato aí os 2 mil pelo menos agora, pra conseguir, a gente vai construindo mais loja, mais coisas, mas acho que não vou bater não, tá caindo já de novo. O balão tá caindo, a gente tá chegando quase no final, ali os 2 mil de lucro mensal, a gente não vai bater, a gente chegou perto de bater, ó, que parece. Bem perto de bater, a gente chegou, vai até 31 de março, a gente vai bater pelo jeito. Os 2 mil bati, bati os 2 mil, em um mês. O dinheiro tá começando a entrar, bom trabalho, mas com mais visitantes no parque, eu acho que o lucro vai aumentar ainda mais. Assim esperamos, minha querida, assim esperamos, o primeiro a gente bateu. Mano, o parque tá sujo. Notificações, funcionários, funcionários, faxineiro 2, animador 2, vendedor 19. Onde estão os vendedor? Não, é, fundo suficiente, a gente vai ter mesmo, a gente não vai ter que fazer. Tem que ser abater os 4 mil de lucro agora. Entre instalações e hotéis. Precisa de desenvolvimento e campanha. Nova campanha. Vamos ver se sobe um pouco. 20 de abril, pra subir o dinheiro do... do comercial das lojas dos hotéis, tá longe, hein? Bom, 1.300, 1.310. A avaliação do parque já vai subir também, ó. 600 eu precisava para conseguir Nossa, louco mensal Mudança de abrição do parque mais de 92 Tá ruim parquinho, tá ruim 1430 É bastante visitante No parque até, viu Não vou falar que não é Porque é Mas o lucro não chega a ser grande Ainda mais que eu peguei o empréstimo Então eu tenho que quitar Este empréstimo Olha a canção de avaliação de mil De mil a gente alcançou Mano do céu Mas essa loja está uma Empresa está ótima Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui No hotel 20 30 Sujo demais Benefícios Mano do céu Eu tenho que contratar um funcionário Olha aqui Olha Puta que lá merda Vamos Limpe esse hotel aí Pelo amor de Deus Vamos isso aí Que isso aí está feio Agora como está o hotel Creda A limpeza do hotel Já está feia ainda A limpeza do restaurante está melhor Aí Limpeza do hotel está ótima 4 de 14 quartos Ocupados 2 de 5 de luxo Ocupado Lanche Lanche Sobe tudo para C e C Preciso alcançar aquele lucro Muito bom Ali Vou ser um hamburguer Zinho Vai para 9 Vai para 3 Vai para 3 5 aberto O lucro está bem pouco também 3 e 9 Aqui é para colocar todas as lojas Colocar aqui 9, 9, 9 Nada de ufa ainda 6 6 6 6 6 Nada de lucro Nada de lucro também Ainda não É fogo atiria esses lucros aqui Pessoal Não é Não é simples não É bem complicadinho O empréstimo Está menos quebradinho Para quitar só Outro parque vai ser difícil Caraca Caraca Que imaginaria Agora uma coisa Falsifação Está um pouco ruim Vendor Vendor Escala Segurança Funcionários 26 O lucro começou a crescer Mas sempre cresce no final Só Não adianta muito Aí o déficit de coisas Tem que ficar caro Deixa eu ver aí Entre os funcionários Todos 50 50 50 50 50 Muita, meus queridos. Não dá de 80 não. Talvez seja por isso que a gente tá perdendo lucro, viu? Sem aí no parque, ó Tem muita gente pra pagar Tem muita gente pra pagar 85 pra você 50 pra você 50 pra você Mecânico, 100 tá bom mecânico, pelo amor de Deus Tá doido E 60 por ser Mas bom que eu vou começar a treinar vocês Já já Tá doido Sonar se despediu Um treinamento pra você Um treinamento pra você É aqui, ó É nesse prédio de funcionários Colocar algum benefício pra eles Cursos Isso aí Pronto Quem sabe vocês ficam mais felizes com o que tem lá dentro pra vocês Recontratei você Recontratei você, meu querido Pronto Recontratei, já tá feliz, né? Isso aí Questão de... Empréstimo Vamos ver como vocês estão Não estão felizes ainda? Ai, olha que lindo, ó Eles estão tudo com treinamento, meu querido Eles estão tudo com treinamento, meu querido E aí, olha que lindo E aí, gente Vocês estão tudo querendo sair no parque Vocês estão super felizes aí, ó Tudo com capacidade Opa Isso aqui se demitiu Tentar começar a colocar bastante Caramba, eles não foi de propósito Só pra me recontratar eles Tô até vendo Olha que sacanagem Que eles estão fazendo comigo Puta Puta que a merda É menos mil Não sei quanto Pronto Campanha Cancelar essa campanha Empréstimo Quase pago Um mês restante Pra pagar tudo Feito, aí Pronto Agora vamos continuar dando os treinamentos aqui Pros Funcionários Continuar dando treinamento Pra vocês Continuar dando treinamento Nossa, esse aqui não aguentou também Foi Contratou Um mês E aí, nada de lucro? Só é que não, né? Pronto, aí ó, entretenimento para funcionar, que tá melhorando. Vai outro, saindo do pé aqui. Treinou três vezes. Agora tá tendo um lucrinho, vamos. Agora tá tendo um lucrinho. Mil de lucro, aí ó. Agora a gente tá alcançando até, viu? Um bom lucro aí, ó. Outros funcionários tem, um mecânico só. Um mecânico e um faxineiro. Por que o faxineiro não tá dando conta? Pelo menos um mecânico aqui, né? E mais uns... Dois faxineiros, três faxineiros. Vai lá, meu querido, senão você não vai dar conta mesmo. É, o lucro voltou a ficar abaixo de zero de novo. Não sei por que vocês estão... Tudo mal aí, se vocês estão... Eu não tô treinando todos vocês. Se mais vocês estão tendo treinamento, ainda vocês estão... Bravos comigo. Então vamos lá, ó. Vamos pagar melhor pra todo mundo, pra todos eles, vai. Vou ficar, talvez, num déficit grande aí. Mas... Melhor em rumor de vocês aí, ó. Isso aí. Vamos ver se a satisfação de vocês ajuda no lucro aí. Vamos lá, ó. Por todos vocês melhorar, viu? Não é pra cair humor, não. Tô recebendo dinheiro pra caramba, ó. Aí, ó. Treinamento. Treinamento de primeira pra vocês. Ó, ainda tão mal ainda. Tem gente que tá mal ainda. Tá recebendo super bem. Ó, estão. 70% de satisfação. É só vocês crescerem o lucro. Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. E eu fui. Até a próxima. Obrigado.